Hotel Blue Tree Premium Paulista O hotel está em uma das regiões mais procuradas pelos turistas que visitam a cidade a negócios ou lazer. Apenas a 190 metros de um dos cartões postais da cidade, Avenida Paulista. O hotel está em uma das regiões mais procuradas pelos turistas que visitam a cidade, Avenida Paulista. O hotel está em uma das regiões mais procuradas pelos turistas que visitam a cidade, Avenida Paulista. e convenções, shoppings, estações de metrô e do Parque Ibirapuera. Música 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 O hotel conta com várias opções de acomodações e dispõe de um delicioso serviço de café da manhã, além de spa, academia, piscina climatizada e salas de eventos. Música 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 Quando vier a São Paulo, venha conferir a melhor opção de hospedagem que a cidade disponibiliza. Música Conforto, segurança e lazer, você encontra aqui, Blue Tree Premium Paulista Hotel. Esperamos por vocês. Música 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 Tchau, tchau.